E aí pessoal, Luan Felipe, aqui da Econoteca SLZ, trazendo mais um super vídeo para vocês. Dessa vez vai ser uma opinião mini de uso após um mês, utilizando esse smartwatch, que é o Zblaze Beyond 3 Plus. E aí, será que eu gostei de utilizar ele durante um mês? Será que eu recomendo para vocês? Para descobrir essas respostas, fiquem até o final, vai ser um vídeo bem curto, mas que vocês vão gostar bastante. Primeiramente, vamos analisar a estética, né? Tela dele, pessoal, uma tela de 1.78 polegadas AMOLED, com tecnologia Gorilla Glass, que fornece uma resistência maior a arranhões, tá? Densidade de 326 ppi e pixels 368x488, tá? Além disso, ele vai contar também com aquela tela sempre acesa, que é o Warzone Display. Aqui, pessoal, vocês verificam uma diferença. Na parte de cima, essa parte prata, ele é todo em metal. E a parte aqui de baixo, já é toda em plástico. Tem aqui, saída de áudio, tem entrada de áudio aqui também, então significa que ele faz e recebe ligações. Aqui embaixo, seus sensores. Carregamento aí, magnético, vai carregar em até 1 hora e meia. Pulseiras de silicone extremamente macia, extremamente maleável, conta com passador duplo e fecho em plástico, tá? Ele possui, ó, vocês podem ver somente este botão, que é um botão coroa também, é metal, e um botão coroa que interage aqui com o sistema, tá? Bem bacana. Olhando aqui, a gente consegue ver a questão da watch face, tá? Ele tem mais de 120 watch faces, aí no aplicativo novo, que é chamado de Fitbing, então vocês vão conseguir instalar diversos watch faces, e até também as suas imagens aí do seu celular, tem mais de 30 watch faces editáveis, e além disso, nessas watch faces contam com o Always On Display, que é aquela tela sempre acesa, então ele é bem bacana, tá? Uma coisa que eu gostei bastante, pessoal, é que este novo smartwatch, Zblaze Beyond 3 Plus, que é o lançamento de 2024, assim como o Zblaze Air e GPS, ele veio com um sistema, tá? Um sistema novo, por parte aqui da Zblaze, tá? Então, eu gostei muito do sistema da Zblaze, sistema novo, tá? Ó, ele tem uma diferença, pessoal, que de baixo pra cima não é mensagem, de baixo pra cima são os menus, e de cima pra baixo que são aqui a questão das notificações, tá? Por esse lado a gente tem menus rápidos, ó, metodologia, treino, esporte e etc, tá? Eu passei a utilizar esse smartwatch como o meu principal durante esse mês, tá? A bateria dele é uma bateria grande de 450 mAh, que segundo a fabricante vai durar de 11 a 18 dias, mas claro, depende muito do seu uso, se você vai utilizar GPS todo dia, vai utilizar o Always On Display, que é a tela sempre acesa todo dia, vai receber muita notificação, dependendo disso ele vai baixar muito, não vai durar 11 nem 18 dias, vai durar de 5 a 6 dias, tá? No meu uso aqui, que é um uso mediano, ele durou 10 dias, tá? Pra você pode durar mais ou menos, mas também você vai gostar muito desse smartwatch, tá? Em relação aqui ao GPS, pessoal, o que eu gostei do GPS dele? Que é um GPS muito preciso, tá? Se for aqui em treino, vou botar a corrida ao ar livre, ele pega assim, eu tô aqui dentro do quarto agora, não sei se ele vai pegar rápido o GPS, mas quando você tá fora de casa, pra fazer seu exercício ali na praça, seja em algum outro local, ele pega muito rápido, percebam que ele já achou o sinal aqui, tá? Em verdinho, e ele usa um smartwatch extremamente rápido pra pegar o GPS, então você vai poder começar a fazer seu exercício físico, ele vai rapidamente, depois de 10, 15 segundos, conectar. E ele marca, pessoal, todo o trajeto, tá? Inclusive, ele vai mostrando o trajeto à medida que você vai fazendo o exercício, ó. Se ele for pra cá, ele vai mostrando bem aqui, todo o trajeto. Ele tem também, ó, vocês podem perceber muitas e muitas informações no momento. Então, isso eu gostei bastante, tem abatimento cardíaco, ritmo atual, a distância, caloria, tudinho. E no final, ele vai te dar um resumo bem bacana. Além disso, se você estiver conectado com um fonezinho, no caso do celular, você vai conseguir conectar aqui, ó, no caso, controlar a música que tá saindo lá no seu celular, tá? Então, nem todo o smartwatch tá vindo com a sinalidade de controlar a música que sai no seu smartwatch, posteriormente no seu fone Bluetooth, tá? Então, esse é um ótimo ponto positivo. Questão do GPS e esportes, tá? Outro ponto positivo que eu já falei, foi o sistema operacional, tá? Terceiro ponto positivo que eu gostei muito, pessoal, é a questão aqui, ó, desse teste 3 em 1. Com um toque, ó, ele vai tentar medir... Com um toque, ele vai tentar medir batimento, bateria e aqui o estresse, tá? Basta que ele esteja aqui, ó, conectado diretamente na sua pele, tá? Então, com esse toque, ele vai medindo depois de 30 segundos, que é uma coisa muito, muito rápida. E eu gostei disso, tá? Outro ponto muito positivo é a bateria dele, tá? Falei que a bateria durou comigo aí até 10 dias, com uso moderado, mas é uma grande bateria e uma bateria bem boa. Outra coisa que eu gostei bastante dele, que é uma novidade nesse smartwatch, ó, é aqui no finalzinho, a questão da Alexa, tá? Alexa integrada, ó. Só que você... Eu não tô conectando aqui no meu smartwatch, mas você faz a conexão diretamente no aplicativo Fitbin, que é esse em azul, e aí você vai conseguir perguntar pra ela, Alexa, que horas são? Alexa, quanto foi o jogo de ontem de tal time? Alexa, faça isso. Me conte uma piada, Alexa. Alexa, tá, tal, tal. Mas, infelizmente, ele não tem Alexa, vamos dizer assim, de forma ativa, ou seja, sem precisar clicar aqui e falar que ela vai responder. Você tem que vir aqui no menu, clicar e responder. Então, pode ser que essa seja um ponto negativo aí sobre essa questão da Alexa, tá? Outro ponto extremamente positivo, pessoal, é a questão da resistência à água 3 ATM, que, em tese, ele aguenta até 30 metros de profundidade. Só que eu não recomendo muito pra vocês colocarem 30 metros de profundidade, por quê? Porque ele tem uma entrada e tem saída de áudio. Então, eu peço que vocês tomem bastante cuidado. Fiquem tomar um banho aí de chuveiro, que não seja água quente, que não seja também um banho de mar, ok. Se for nadar numa piscina, não pule num trampolim, por exemplo, que vai ter uma pressão que excede o 3 ATM, tá? Então, isso é uma dica que eu dou pra vocês. Não extrapolem na questão da resistência 3 ATM. Aqui, vocês podem me perguntar, tá, Luan, tu valorou pontos positivos e até agora não falou ponto negativo? Existe algum ponto negativo nesse matchwatch? Eu falo pra vocês, pessoal, ainda não achei nenhum ponto negativo desse matchwatch. Eu, particularmente, assim como aconteceu com o Zeblaze Bitauk 2 Lite, que foi o lançamento do ano passado, foi um lançamento que eu amei utilizar, tá? E, assim como aconteceu com o Bitauk 2 Lite, o Beyond 3 Plus foi um lançamento que eu estou amando utilizar. É extremamente leve, tá? Ele não é tão fininho, mas ele tem uma pegada de um design bem bonita em metal. Tela extremamente linda. Vocês conseguem, ó, aumentar aqui e diminuir o tamanho do brilho. Então, uma tela de altíssima qualidade. Outro ponto positivo que eu gostei foi bem aqui, ó. Ele tem esse modo bloqueio de água, que enquanto você, por exemplo, tá lavando uma louça, ele fica com essa gotinha aqui em cima, significa que tá com o modo ativado. Quando tiver com esse modo, ele não vai, por exemplo, dar um toque acidental aqui na tela. E pra desativar, é só clicar e segurar o botão coroa. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vibrar, vai sair um som, e você vai fazendo esse movimento, ó, na direção aqui da saída de áudio, tá? Pra sair toda a água que ficou aqui na ponta. Então, é um ponto bem positivo. Então, é isso, pessoal. Este foi minha opinião de uso após um mês utilizando o Zblaze Beyond 3 Place. Deixe aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se o de vocês está durando 10 dias ou mais ou menos de bateria, se vocês estão gostando do GPS. E vou deixar também na descrição o link de compra dele, link da nossa super planilha de recomendação de produtos. Ótimos produtos, as menores preços, das melhores lojas do AliExpress, Mercado Livre e Shopee. Além disso, vou deixar o nosso grupo do WhatsApp. Eu posto quase diariamente promoções de smartwatches eletrônicos também nessas três plataformas. E vou deixar também, por último, a nossa ferramenta que foi construída aí tem poucos dias, que é o comparador de smartwatch. Vou deixar aqui na descrição esse comparador. Lá você vai acessar, vai escolher o primeiro smartwatch, depois escolhe o segundo, e você vai ter um comparativo em termos de tela, bateria, resistência à água, carregamento, tempo de carregamento, tempo de duração à bateria, sensores e muito mais. Então não perca tempo, acesse aí nosso comparador e seja feliz. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.